A equipe do Rápido Noir conversa com o técnico Demetrios. Demetrios, foram quatro derrodas consecutivas, mas enfim, o time da Wiener hoje conseguiu usar o nervosismo do time do Tijuca e também jogar bem para, enfim, voltar a vencer na NBB. O Tijuca também fez uma grande partida, nosso primeiro tempo foi muito abaixo, a gente estava deixando o Tijuca jogar da maneira que queria, a gente não estava com bom aproveitamento nas nossas bolas e nos nossos arremessos e não soubemos diferenciar o jogo, então complicou, mas ao mesmo tempo, segundo tempo, nós entramos com uma pegada melhor, marcamos um pouco melhor, tivemos mais atitude e conseguimos tomar boas decisões para a gente poder abrir no placar e ter uma grande vitória. Próximo jogo, a expectativa é fazer novamente a lição de casa? É um jogo que a Araraquara ganhou o primeiro jogo na competição, é um time que vem para querer uma vitória de qualquer jeito e cabe a nós saber jogar da maneira certa, cabe a nós brecar essa moral que a Araraquara ganhou nesse último jogo, para a gente poder também fazer duas vitórias e começar a crescer melhor na competição. Próximo jogo, a Araraquara ganhou o primeiro jogo na competição. Próximo jogo, a Araraquara ganhou o primeiro jogo na competição.